O primeiro relato que nós vamos ouvir aqui hoje, nesta tarde, é do Massu. Cadê o Massu? Vem pra cá, Massu. Agora, a gente pede que a Ma faça a tradução. É do Massu. É do Massu. Boa tarde Boa tarde Ele está dizendo assim Que teve um incêndio Lá na aldeia Aí queimou todas as coisas Queimou rede, essas coisas Fui já de casa Queimou todas as casas lá Aí queimou Aí o padre O Frei Gil Mandou uma carta para ele levar lá Para São Domingos Para trazer As coisas que tinha escrito Na carta As redes As panelas, essas coisas Que tinha queimado Aí quando foi na volta Ele De tarde dizia Que ele vinha voltando Pé da fazenda Aí Ele enviou Aí quando Ele vinha montado No jumentinho Aí Ele encontrou um monte De soldado De militar No meio da estrada E colocou a arma nele Metralhadora nele Aí começou a puxar Pelas pernas Pelos braços Aí derrubando Todas as coisas Que ele vinha trazendo Ainda não tem Ele Fala Marra Agora Música Aí os policiales estavam puxando as pernas dele, derrubando todas as coisas. Aí ele falou na linguagem, na nossa linguagem mesmo, aí que é o Ara. Aí os militares falaram assim, mas você é índio? Aí depois que ele viu que ele era índio, aí mandou para ele ir embora. Pode ir embora sem olhar para trás. Aí ele foi embora. Aí quando chegou lá na aldeia, assim, de tarde, quase escurecendo, de tardezinha, aí ele falou para o pessoal lá na aldeia, né, que ele, não sei porque ele viu tanto militar, não sei o que estava acontecendo, né, que ele viu tantos militares e ele estava com medo também.